Neste ano, produtores de Minas Gerais não serão obrigados a vacinar o rebanho contra a febre aftosa. Os detalhes com Flávio Souza. Apesar do fim da obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa, os produtores rurais de todo o estado de Minas Gerais ainda têm algumas obrigações com o Instituto Mineiro de Agropecuária, conforme explica o coordenador da sede do IMEI em Patos de Minas, Herbert Nogueira. Os produtores não são mais obrigados, em 2023, a realizar a vacinação contra a febre aftosa. Então, a última etapa de vacinação foi em novembro de 2022. Minas Gerais está buscando, junto à Organização Mundial de Saúde Animal, o reconhecimento do status de área livre da aftosa sem a vacinação. Então, essa estratégia está dentro do planejamento da retirada da vacinação no Brasil, que é até em 2027. Então, a última vacinação foi no ano passado. E o que vai ser obrigatório para os produtores no ano de 2023? Continua sendo obrigatória a vacinação contra a brucelose, que os produtores têm vacinado suas bezerras de três a oito meses contra a brucelose. E a etapa vai de janeiro a junho. Como os produtores estavam acostumados a comparecer no IMEI em maio e novembro para fazer sua atualização cadastral, junto com a declaração de vacinação, nos próximos dias será divulgado pelo IMEI uma portaria, onde os produtores deverão comparecer ao IMEI em maio e novembro para fazer sua atualização cadastral, onde ele vai declarar as mortes, nascimento, evoluir também de acordo com a sua faixa etária. Então, sim, vai ser definido um prazo para ele comparecer ao IMEI e fazer essa atualização cadastral. O coordenador do IMEI em Patos de Minas também explica que será necessário apresentar a documentação costumeira que todo ano o produtor rural está habituado a entregar aqui na sede do IMEI em Patos de Minas. Isso porque os dados cadastrais continuarão sendo atualizados. Essa atualização vai ser feita de forma habitual, como o produtor já tinha costume, onde é uma declaração, onde ele vai descrever lá o endereço, descrever os animais por faixa etária, bovino e bubalino. É um formulário similar ao que ele já tinha conhecimento, que era o da declaração de vacinação contra a febre fitosa. Também será disponibilizado via portal do produtor, onde aquele produtor que já tem acesso ao IMEI, tem a senha, vai poder fazer essa atualização diretamente do site. O produtor também vai poder vir e fazer o IMEI de forma manual, com esse formulário. E também será disponibilizado via site do IMEI, www.ima.mg.gov.br, também uma forma do produtor fazer essa atualização cadastral. Mas vai ser bem amplamente divulgado essas informações de maio e novembro, onde o produtor será obrigado a vir no IMEI, ou via internet ou presencial, fazer sua atualização cadastral. A partir de agora, o Estado de Minas Gerais vai em busca do selo livre da febre e a fitosa sem a vacinação. É um reconhecimento que pode ser dado em nível internacional, o que eleva também a qualidade dos produtos, como por exemplo a carne, que é exportada para fora do Brasil, aqui para Minas Gerais. Um dos objetivos do governo do Estado é aumentar a competitividade, e claro, também decretar o fim da febre e a fitosa em todo o território mineiro. Reportagem de Flávio Souza.